Pois é, Nádia, estamos de volta aqui no Brasil Urgente para falar de uma situação um tanto quanto séria que está acontecendo aqui na cidade de Paranavaí, que vem tirando o sossego da prefeitura e do poder público aqui na cidade. O descarte de lixo de forma irregular. Dá só uma olhadinha nessas imagens. Inclusive nós trouxemos essa informação aqui no Beija-Flor na TV logo pela manhã. Olha só o tanto de lixo descartado de forma irregular. Isso aí foi no bairro aqui na cidade de Paranavaí, também nos três conjuntos, no bairro Geraldo Felipe. A nossa equipe recebeu essa reclamação, nós fomos até o local e de fato nós presenciamos tudo isso aí que você vai vendo. Sofás, camas, tudo isso descartado de forma irregular. Lembrando, Nádia, que existe uma lei aqui no município que pune esses tipos de pessoas que fazem esse tipo de descarte de forma irregular aí na cidade. Essa lei é uma lei de 2010 e ainda está em vigor. Mas olha só o que aconteceu também na madrugada desta terça-feira aqui na cidade. A Guarda Municipal conseguiu flagrar dois indivíduos quando eles estavam aí realizando esse descarte irregular em uma rua aqui na cidade. Os guardas chegaram e pegaram eles no pulo, vamos dizer assim, pegaram eles no flagro. Olha só as imagens exclusivas que nós temos aqui que mostram eles realizando descartes de entulho em uma rua aqui na área rural da cidade de Paranavaí. Os guardas municipais chegaram e perguntaram para eles, vocês têm autorização para fazer esse tipo de descarte irregular aqui? Não, a gente não tem. O que aconteceu? Os guardas fizeram eles colocar novamente o entulho na carretinha e fizeram eles levarem esse entulho até o local ideal, até o local certo para fazer então o descarte dessas mercadorias. Como eu disse, viu Nádia, isso tem se tornado corriqueiro, diversos bairros estão sofrendo com isso aqui na cidade de Paranavaí, levanta uma preocupação tanto grande. Por quê? Porque Paranavaí está passando por uma quase pandemia de dengue. Nesse começo de ano, somente de 1º de janeiro até hoje, foram registrados mais de 100 casos aqui na cidade, o que levanta uma bandeira vermelha quanto aos cuidados que a população tem que ter. Agora, não adianta só o município cuidar do seu ambiente, do seu quintal e aí o seu bairro ficar como está. Essas cenas lamentáveis que nós trouxemos aqui no Brasil urgente. Complicado, né? Então, eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte para que juntos nós possamos eliminar os focos, os criadores de mosquito da dengue. Nesse caso, esses indivíduos aí acabaram se dando mal, tiveram que recolher os entulhos que estavam depositando ali num local inapropriado e procurar um local apropriado. E eles levaram sorte, viu, Nádia Lopes? Porque a Guarda Municipal não prendeu, orientou. Eles colocaram de novo a mercadoria ali na carretinha e foram descartar em um local ideal. Mas é com certeza uma situação tanto quanto delicada. A Vigilância em Saúde de Paranavaí está realizando diversas campanhas, mas é aquilo que a gente fala sempre, né? Não adianta só o poder público fazer a sua parte se a população também não colabora, né, Nádia? Eu volto com você, o estúdio. A Vigilância em Saúde de Paranavaí